O vereador José Nildo, no seu pronunciamento, você começou fazendo um pronunciamento lido e terminou depois com um pronunciamento de improviso, falando quase como um desabafo na sessão da Câmara, e aí alguns trechos acabaram ficando incoerentes. Há trechos do seu pronunciamento que o senhor defende o secretário Aloysio Santos, como uma pessoa que tem vontade de fazer, e num outro momento o senhor fala que ele está se sentindo o dono da Chapadinha. Mas o que mais me chamou a atenção é sobre a hipótese da candidatura dele ser boicotada pela própria prefeita Belezinha. Então, para resumir, está conseguindo me ouvir? Eu queria saber, vereador, o seguinte, nesse seu rompimento, no governo Belezinha, o secretário Aloysio é bandido ou é mocinho? Nobre Eduardo Braga, meu companheiro de sala de dois períodos de Direito na Faculdade de Fábio, eu tive que... Eu senti no seu local, estava lá, inclusive. Pois é, mas vamos voltar, se Deus quiser. Nobre, antes de eu lhe responder, eu quero alencar aqui a sua matéria, onde você citou lá na sua matéria, que eu até brinquei com alguns amigos meus, quando você disse que o vereador José Nildo se elegeu no palanque com briga. Mas assim, meu amigo, nós precisamos de palanque para fazer política, você sabe disso. E é muito bom, aí seria muito bom o vereador José Nildo lançar esse candidato prefeito e fazer 12 brigas no palanque, ou o prefeito Chapadinha com 2 mil votos cada briga, dá 24 mil votos, você não tem problema. Mas é muito bom, não é isso? A gente lhe lançava o candidato da prefeita, inclusive. Ah, quem sabe, né? Se Deus ajudar aí os amigos, né? Deus trabalha com a bênção de Deus, a permissão de Deus e do povo. Mas bem, lhe respondendo, né? Quando eu falo da admiração da pessoa do senhor Aloysio, seu secretário, Aloysio, artigo de articulação pública do governo da Belezinha, eu me refiro pelo fato dele ter me chamado, ele ter uma boa vontade, ele conversa bem, é uma pessoa esclarecida, de uma pessoa que, enfim, com toda a realidade, eu não tenho nada contra o rapaz, não me zanguei com ele, entendeu? Nem com a prefeita Belezinha, estou me desligando exatamente pelo fato dela não aceitar crítica, não é por causa de emprego, vou alencar isso aqui, que o povo da Chapadinha me entenda, não sair do governo Belezinha pro emprego, sair do governo Belezinha porque ela não aceita crítica, porque eu não votei pra Belezinha, não estava me sentindo bem, não adianta eu estar num lugar que eu não me sinto bem, nunca me senti bem. Eu estive na prefeitura duas vezes com ele e agora eu pego meu material lá na mão dela, minha pasta, eu três vezes fui na prefeitura somente, mas nunca me senti bem. Sim, e respondendo essa pergunta, o Aloysio Santos, ele me chamou pra me fazer, nós almoçamos na fazenda do Talvânia, que eu não esqueço o nome do lugar aqui, aqui por esse lado aqui, não sei, Pedra Ceranga. Conversando, ele tem boa vontade, nós fomos, eu fui na cidade de Buriti com ele, de Buriti de Nácea Vaz, eu fui na cidade de Santana com ele, a gente conversando, a gente vê que ele tem boa vontade, eu tive algumas conversas com ele na secretaria, mas nada de conversa orbitante que venha a querer agradar alguém, querer estar bem, não, não tem isso. Eu só vi que ele tem vontade de fazer as coisas, o que ela agita lá, ele vem e acalma aqui. Ele tem muita vontade de ser deputado, e eu até desejo boa sorte pra ele, que ele possa conseguir realizar o sonho dele. Agora, eu fico preocupado, nobre amigo Alexandre Eduardo Braga e Alexandre Pinheiro, eu fico assim até meio preocupado pela parte dela, porque ela quer pessoas que tragam benefícios pra Chapadinha. Ele não tem mandato, ele não tem emenda parlamentar. Nós podemos lembrar, retornar e fazer aquela lembrança de quando o Paulo Neto, nosso amigo Paulo Neto, meu conterrâneo da cidade de Mata-Roma, de onde eu sou natural, da cidade de Mata-Roma, de quando o Paulo Neto, em 2010, ele não pôde concorrer a uma eleição de deputado, ele estava com problema de saúde, e ajudou a eleger ela em 2012, assim como o Isaí ajudou também. E o compromisso era ele, ela ajudar os dois, tanto o Paulo Neto quanto a Isamara. Mas como o Paulo Neto, em 2014, não era deputado de mandato, não tinha emenda pra botar pra Chapadinha, a Isamara, do mesmo jeito, não tinha, ela foi atrás do Zé Inácio, que era o secretário que tinha o grande poder que ele tinha na pasta dele, aonde ele mandou 3 milhões e pouco, só de estrada vicinal pelo INCRA. E aí era benefício pra ela, ali aquele é o quê? Com o Paulo Neto e o Isaí, eu não queria. Ela quer coisa que renda dinheiro pra ela, aonde ela vende o cimento, a telha, e por aí vai. Todo mundo já sabe a história, todo mundo conhece a mulher na Chapadinha, não sou eu, não. Não sou eu que conheço, todo mundo conhece. Então isso aconteceu, e agora o novo secretário, a Luiz, ele tá dependendo do Josimar do Maranhãozinho, a quem teve escândalo político agora. As pessoas conhecem, todo mundo sabe quem é, de fato, quem são as pessoas. Não precisa o Josimar do Vim fazer confusão, não tô falando confusão, tô falando a verdade. Todo mundo conhece. Isso que aconteceu, né? E aí o nobre, o nobre amigo a Luiz, ele tem vontade de ser deputado, mas eu vejo, eu vejo um impasse nessa história. Já vi conversa, comentário, que possivelmente a Carol será a candidata, não sei se é verdade, porque eu não conheço a cozinha deles, eu conheço a minha cozinha, da minha casa. Até quando eu chego no caso do eleitor pra entrar na cozinha, eu tenho vergonha, eu não quero ir. Entendeu? Porque eu sou um cara muito justo com minhas coisas. E aí, bora pra cá, bora pra... Aí a gente acaba indo, pela amizade. Eu não conheço a cozinha de ninguém. Diga. Quero... Vamos aproveitar aqui, meter o B dele, porque essa aí é... Essa aí é talvez, Eduardo, Alexandre, ponto alto do discurso, claro, o rompimento, a visão dele em relação à prefeita do Silene, enfim, tudo é importante, mas eu... Eu... Fiquei muito atento no discurso dele lá na Câmara sobre a questão... Quando ele fala, né, que... Na opinião dele, há uma espécie de boicote, né, vamos dizer assim, da prefeita em relação ao seu aliado político, que é o... Secretário Aloysio, alinhado desde o começo, porque... Deixa eu botar um parêntese aqui. Se realmente tiver esse boicote, acho injustíssimo por parte da prefeita do Silene. Fechado. É, fechado parêntese. Secretário, é o seguinte, eu queria que você explicasse um pouquinho, porque esse... Essa situação da Carol para poder ser candidata, surgiu já há algum tempo, e... Era... Surgiu como um rumor, como um boato, mas a gente já começa a ver que esse boato talvez não seja tão boato assim, né? A gente sempre ouviu essa história de que existe a possibilidade da Carol, o interesse da filha em ser candidata. Neste caso, a do Silene ficaria numa situação de ter que apoiar a filha, lógico, e aí... Ficaria complicada a situação do Aloysio. É a primeira vez que a gente está ouvindo, pelo menos que eu estou ouvindo, essa situação vindo de alguém que estava dentro do grupo, né? O que tem de real nisso? Ou você... É um achômetro seu? Ou se você tem alguma... Uma informação? Quer dizer, existe realmente a possibilidade do grupo ter duas candidaturas, Aloysio e Carol, ou de ter uma candidatura da Carol suplementando, suplantando a candidatura do Aloysio? Enfim, eu queria que tu eximilçasse mais essa situação, que é uma situação que vai ficar extremamente constrangedora para o pretenso candidato ao Aloysio, se o seu fracasso for real. Vereador, fique à vontade. Léo Castro, é o seguinte, rumores, né? Todo mundo sabe que política é rumores. Vem rumores, vai rumores, e por aí vai, né? Mas, assim, nada concreto, não sei, como você falou do grupo, na verdade, eu nunca fui grupo, beleza, entendendo, nós estávamos tendo uma conversa, mas eu nunca fui nada aproximado dela, nunca sei de segredo dele, nunca tive intimidade com nenhum deles, nunca tive, até o gabinete dela para a gente ter acesso é muito difícil, a gente não tem acesso, porque eu tenho um amigo meu, aliado meu, que vota comigo e votou com ela, marcou para 30 dias quando chegou lá a mulher dispensou, que não podia, tinha que reagendar de novo, algumas pessoas que são ligadas a ela de fato, também estava do mesmo jeito, insatisfeita, porque ela não queria receber, tomara que depois dessa entrevista era melhor isso com o povo dela, tomara que isso aconteça, mas é rumores, mas assim, Léo Castro, a gente não pode esquecer do deputado Paulo Neto nessa história, eu particularmente, Paulo Neto é meu amigo, não voto no Paulo Neto, ele sabe, a gente sabe dos motivos, eu sei, insatisfeito também, por falhas dele, que ele sabe, ele é conhecedor disso, mas assim, mas tem o deputado Paulo Neto que muito contribuiu na campanha dela, querendo ou não, já tem dois nomes, tirando a Carol na história, já tem dois nomes, tem o deputado Paulo Neto e tem o pretenso Aluísio Santos, e outras, já cogita também com o nosso amigo, um amigo particular também de conversa em alguns momentos, o deputado Levi, que já cogita também isso, segundo algumas pessoas que também pretensam a candidata de deputado, eu não sei se é verdade, rumores, como eu estou acabando de falar para você, mas só aí já é um choque, só nessa história já é um choque, tanto por parte do Aluísio Santos, pré-candidato, já foi lançado oficial aí em uma página do deputado Josimar, quanto o Paulo Neto, já tem dois candidatos no grupo, aí fica a pergunta, quem será o candidato da prefeita? Porque o Paulo contribuiu, todo mundo sabe, eu não sei se ele vai ser reconhecido no próximo ano, que eu tenho minhas dúvidas, eu tenho minhas dúvidas, aí já tem isso aí, sobre a Carol, é rumores, eu não sei, não tenho conhecimento, volto a dizer para você, não tenho conhecimento com a cozinha de ninguém, com a casa de ninguém, principalmente deles, eu nunca tive, eu fui na casa da prefeita Belezinha no dia 31, quando foi para a gente ir para a posse, que chamaram a gente para ir de lá, de lá a gente seguir para a posse, mas eu não tenho, não conheço, não sei, Carol só vim nesse dia também. Então, vereador, quando você disse na Câmara, na Câmara, que para ele ficar esperto, porque deu a entender que existia essa situação da Carol, ali é um achismo, é uma sensação sua, não é algo concreto. Não, é porque assim, eu tenho um amigo que é muito aproximado dele, uma pessoa que é próximo dele, e surgiu da boca o seguinte, que se a própria Belezinha não apoiasse ele, ele tinha um deputado Josimar que ia apoiar, caso ela não viesse a apoiar, caso existisse a Carol na história, que tinha o Josimar, que ele ia com o Josimar, que o Josimar já tinha garantido para ele, que ia dar o total apoio para ele. Aqui na região do Baixo Parneiro deve ser, mas assim, essa história, alguém me contou que estava lá, mas eu não tenho certeza.